Olá, grande YouTube! Eu sou o Naldo Miranda e eu estou aqui hoje no assentamento. Vim visitar ela, Luva de Pedreiro. Ela me ligou. Naldo Miranda, onde é que você está? Eu estou morrendo de saudade, meu amigo. E eu vim visitar ela porque a Luva quer me contar detalhes do que ela está querendo para 2023 e o que ela vai pedir ao Papai Noel. Então, vem comigo porque depois da vinheta, vocês vão ver aonde ela repousa neste momento. Menina, olha. Chega a estar sorrindo. Menina, Luva! Mulher, se acorda que eu só estou aqui dentro do teu barraco. Tu ainda estava dormindo, não era? Mulher, vem cá. Tu ligou para mim para contar novidades? E também tu vai falar o que tu vai pedir para o Papai Noel, é? Menina, 2023 está chegando e você quer contar o que você quer para o ano, não é isso? Menina, então tu estava dormindo aí nessa cama. Eita, olha ela, gente. Ela dorme aqui, olha, com a calça de moletom. Por que a Luva é dessas? Ela gosta de um acolchego, não é, Luva? Ela gosta de repousar gostoso nessa cama. Nessa cama de paletes. Gente, então eu vou começar a perguntar à Luva as novidades. Luva, mas tu ligasse para mim por quê? Porque eu estava com saudade de você. Tu estava com saudade de mim? Mulher, então vamos conversar. Você tem novidades para me contar? Tenho. E para a galera do YouTube? Tu vai contar tudo mesmo, Luva? Eita, olha só o rostinho angelical dela, gente. Olha o rostinho da nenenzona. Luva, mas para o Papai Noel, fala para a gente assim baixinho aqui no pé do ouvido. Tu vai pedir o quê? Laura, para a galera, eu ia pedir o amor de verdade. Um amor de verdade? Uma pessoa que lhe aqueça. Uma pessoa que faça você uma mulher. Uma mulher, uma gatinha. Porque faz muito tempo, né? Já está quase enferrujando, né, Luva? Luva, mas você que é uma pessoa pedindo a Papai Noel, porque quem sabe ele vai trazer para você uma pessoa, uma mulher gostosa, que lhe faça o quê? Que beijo no meu concote, que faça leito comigo. Eita. E o que lhe faça feliz. Você gosta de ficar rodando na cama com a pessoa? Eu gosto. Só de lingerie. É. Eita, mas depois que passou o desodorante, é cheiro em tudo que é parte do corpo. É. Que delícia, Luva, que delícia. Luva, mas conta aqui para os nossos inscritos, depois que você toma banho, qual é o ritual? O ritual é que eu gosto de dormir pelada. Pelada? Eita. E as mulheres ficam doidas. As mulheres ficam loucas? É. Ficam doidas. Suspirando. É. Você gosta de provocar, né, Luva? Você gosta de mostrar o sexapio. É. Você se acha uma pessoa sexy? Acho. Luva, você acha que seu beijo leva uma mulher à loucura? Leva. Eita, danada. Luva, tem alguma coisa que você queira contar para a gente que ainda você não contou para ninguém? Tem, eu que tenho uma mulher que eu quero deixar o seu marido para ficar comigo. Menina quis deixar o marido para ficar com você. Foi. A mulher quis deixar o marido para ficar com você. Foi. Luva, isso foi aonde? Para a banda de Recife? Ou já foi aqui em João Câmara? Aqui. Aqui em João Câmara é porque o cheiro da gostosa vai longe, né, Luva? Menina, o que é isso? Você está imaginando coisas. Imaginando coisas. É. Luva, mas conta aqui para a gente. Deixa eu me levantar. Deixa eu pegar esse rostinho. Esse rostinho de milhões. É aqui. Esse sorriso. Esse olhar sensualite. Esse olhar sensual. Luva, no Natal, você está querendo mesmo que Papai Noel lhe presenteie com uma mulher de vergonha, uma mulher de verdade que lhe assuma? É isso. Pode ser uma aposentada? Ou você quer uma carne nova, sangue quente e pulsando? Uma carne nova, né? Um sangue quente e pulsando para agarrar esse corpo, né, Luva? Para agarrar esse corpo, esse corpinho de 22 anos. Próximo ano ela faz 23, mas continua uma jovenzinha, uma gostosa, uma garota. Luva, mas você tem algum desejo para o Natal? Tem, porque eu queria passar no Natal com a lingerie vermelha. Eita! Porque essa pessoa jogasse bastante champanhe no meu corpo. Champanhe no seu corpo? Sim. Viesse fazer um body shot no seu corpo? No seu seio? No seu corpão? Luva, mas vamos saber. Você ia ficar com a lingerie dentro do bumbum? Sim. Luva, mas esses dias você fez uma viagem aqui com o pessoal do Isem Terra. Você foi para onde? Eu fui para a cidade de São Luís. Mas aconteceu alguma coisa dentro do ônibus lá? Aconteceu que quando eu estava dentro do ônibus, o cara menino ficou assim e eu piscando. Como, menina? Ficou assim e eu piscando. Piscando? Sim. Mas será que elas estavam desejando o seu corpo nu? Eu acho que sim. Menina, Luva, é porque uma pessoa gostosa é assim, Luva. As pessoas ficam loucas. As mulheres ficam todas piscando que nem uma árvore de Natal. Luva, conta aqui para a gente. Vamos contando, né? Você merece muitas coisas. Você merece uma pessoa de vergonha, como a gente já falou. Mas você quer essa pessoa para fazer o quê? Tipo, para passar comigo, para o cachorro preto, pastel. De mão dadas. Para ser feliz. Eita. Aquela pessoa que lhe faça feliz, que lhe leve para tomar um sorvete na praça. Que lhe faça uma declaração de amor. Para tomar um banho pelada na chuva. Né, Luva? Um banho pelada na chuva. Eita, Luva, as moscas estão querendo entrar dentro dos seus olhos. Esses olhos clareantes. Luva, e o sorriso de milhões? Está rolando, não é isso? É isso. Menina, Luva. Então, Luva, se Deus quiser, menina, a mosca está em cima. É porque Luva é tão atraente que as moscas vêm, né, Luva? É. Menina, Luva. Então, meu amor, vamos perguntar também mais detalhes. Luva, se o Papai Noel aparecesse aqui, trazendo essa pessoa na sua carruagem, no seu trenó, no trenó do Papai Noel, você prefere uma loira, uma morena, uma aposentada, uma mototaxista, uma pessoa que trabalhe num supermercado, uma empresária ou uma pessoa qualquer? É, eu prefiro uma pessoa qualquer, né, Luva? Você prefere uma pessoa bonita ou mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, para não ter ciúme, né, Luva? Porque você sabe, né, Luva? Uma boizinha de milhões de 22 anos é atraente. Chama a atenção, né, Luva? Gente, ela vai contar para vocês aqui. Luva, quando é que você vai fazer 23 aninhos? Dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Então, gente, você que está vendo esse vídeo, você que é uma mulher, você que está querendo uma pessoa, você que está querendo uma menina de verdade para viver um relacionamento, procure a Luva. E aproveita e traga um presentinho para ela, porque dia 3 de janeiro é o dia do aniversário. Ela está aqui no apartamento, louca para receber você. Mas se caso alguma mulher decidir entrar em contato, como é que ela deve fazer? Tem que mandar um direct, passa o WhatsApp, aí marca o encontro. O encontro será aqui no apartamento, neste lugar ventilado, nessa cama. E olha aqui, Luva já está aqui fazendo já aquelas anotações para quando isso acontecer. Luva, como é que você faz assim, aquela piscadinha para aquela mulher que quer entrar em contato? Dá uma piscadinha para ela, Luva. Assim é, menina. Em algum lugar que você queira levar a sua nova namorada? Sim, no sex shopping. Uma sex shopping? Sim. Você quer ir fazer o que lá, mulher? Comprar um gel, uma calcinha. Comprar uma calcinha comestível. É isso. Luva. Um gel. Um gelzinho. Você queria assistir um filme erótico com ela? Sim. Para esquentar a noite? Sim. Eu queria. Ui, menina. E ela sempre com o rosário no pescoço. É para abençoar, né, Luva? Menina, Luva. Perigosa é você e mais ninguém, viu? Luva, mas você tem algum sonho na vida? Tenho, tipo, ir para a praia e fazer amor na praia. Fazer amor na praia? Sim. Eita danada. Um sonho erótico. Não é isso, Luva? Sim. Um sonho erótico com a neném. Menina, Luva. É muito fácil, mulher. Quando você conseguir essa pessoa, olha, pega o beco para Marcos, vá lá para as dunas e faça o negócio acontecer. Menina, que menina perigosa. Jesus, na misericórdia. A Luva está perigosíssima. Luva, teve uns dias que eu vim aqui no assentamento. O barraquinho, o apartamento estava fechado. Muitas pessoas falaram que fazia dias que não lhe via. Para onde você foi? Confiado em um dia. Abduzida? Sim. Pelos ET? Foi. Você desacordou? Você entrou na nave? Foi. E fez um giro? Foi. Quantos dias você ficou desacordada dentro da nave? Nunca ano. Menina, Luva. Eita, Luva. Você foi a escolhida pelos ET. Foi abduzida. Eu logo vi. Eu logo vi que você estava em outra dimensão, em outra galáxia. Porque não tinha cabimento. O barraquinho aqui fechado. Só a cadeira ali na frente. E é isso, Luva. Você teve a sorte de foi abduzida. Gente, esse foi o vídeo de hoje com ela. Luva de Pedreiro. Trazendo para vocês aqui revelações. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Com ela, Luva de Pedreiro. Vim aqui visitar novamente ela. Que estava aqui dormindo, repousando. E estava sussurrando muitas coisas. Luva, vamos mandar um beijo para a galera? Beijo. Beijo, meus amores. E até a próxima, né, Luva? E se você está querendo dar um presentinho a ela no dia 3 de janeiro. Gente, vem aqui no barraquinho. Ela vai estar aqui lhe esperando. Tchau, gente. Tchau, tchau.